Ele está dentro do mercado, captados de sinistra, ele vai dançar o mundo, será que isso já tomou lá atrás? Será que ele tomou no nome? Mas vamos começar com as reportagens. Antes de a gente começar com o primeiro parque, a gente vai ver que o mundo estava falando, porra do céu, a gente estava com saudade dele aqui, em cima, e a gente teve um monte de reportagens, como sono vários, bem-vindo agora, Mais uma vez, vamos lá, Luizinho, então eu tenho que dizer que a gente gosta de crescer, ele está do seu lado, é um amigo, então vamos lá, a Elisângela comprou o celular, se eu me engogo, vamos lá, esse é um ponto de uso, nós vamos aprender desse caso de hoje, Celso, tem muita gente, e a pessoa vai até, então eu vou ensinarです, então eu vou ensinar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bathe, aqui vai vamos lá, vamos lá, gete nouns, O que é isso?